Quem recrutou e te matou é a noob pra carai, velho Na moral, velho Cê tem que matar e gritar VEM BOSS! VEM BOSS! Ai, carai, grita ai, volta, carai Vai, tá tendo a 1 esse cara Olha o da 2 Ah, o pai que manja Que bala Cê é louco, bichão Essa bala foi de 1 VEM BOSS! PALE VEM BOSS! VEM BOSS! VEM BOSS! E aí, troncha! Vai lá, ô Termina lá Sai, ô, então Paguei o janelão Acho que tá bom Ai cara, errei a puxada Mouse, mano Tá feijão Errei a puxada, velho Foi dois tiros nesse cara, mano Vamos pra dois Você tá mirando com ela, Antônio? Na D17 eu não miro Eu sempre sei mirar na D17 Agora aqui eu tô mirando e não tá pegando Vai sem mirar mesmo, mano Acho que é a mata Sou médico pra dentro do bombe Boa É, 3D, mano Fuzileiro, resta aí, viado Tem clay na esquininha aí, cuidado Tem médico dentro do bombe Passou pro 3D Abriu no azul Foi pra azul Peguei o sniper 3D, hein, mano Mais um peguei É, os dois aqui Tá os dois aqui Médico e fuzil Médico restando 3D O fuzil tá lá de fora Sobe aqui na baranda, mano É, agora sobe, pô Mano, deixa eles pegar o bombe não Eles estão todos adequados no 3D lá, pô Deixa o espaço pros cara não, mano Vem cá, ô Silvão, avança aqui, caralho Vai entrando, Silvão, vai entrando Tá os três 3D, tudo 3D, mano Tá cravado, Silvão Foi pra azul Boa Vai pra matar, pô Vai plantar não Vai pro Silvão lá, ó Tá da lixeira Boa Caralho, ainda tancou, mano Tê viu, foi dois tiros de novo Eu vi Smoke a fira não, pô Deixa eu ficar ali, tentar pegar o sniper Vou dar o pack, então Beleza Olha essa bicha aí, mano Tá lá, tá lá Peguei Tem outro, hein, mano Já vou entrar a bomb, beleza? Vai que eu vou pegar o res Vai lá, vai, vai pro bomb, vai pro bomb Relaxa, relaxa Ah, feijão, mano Na hora que eu ia passar a bomba, ele pegou Aí, cima do caixote, velho Ah, ele vai ficar trepado no mapa Pô, ele foi Foi feira, Itali Aí, não, Itali Direita, aí, ó Direita, direita, direita Ai, mano, ajuda aqui, pô Tá, tá do caixote Boa 3PC Caralho, precisa ter matado 3PC Tá morrendo, velho Ô, para de gritar, Kenga Biscate Vou ficar surdo aqui, ó Dois, caralho Ô, depois dessa que eu vou almoçar, hein, mano Morrendo de fome Engorda, pô Nossa, velho Tem dois dentro do bomb Médico e... Fuzileiro Vamos virar, vamos virar, pô Vai dar pra entrar, não Era pra ter matado ali Eu perdi a chance Vai granadar Boa Vambora, pô Vira a bomba aí Se o bom já tá feira, já, mano Vou plantar pra janela Planta lixão, não Planta lixão, velho Pega janela, pô Mas janela da... É, mano, eu acho melhor lixão Dá o pé janela aí logo, rapidão Plantou, deixa pra lá Sniper azul Azul? Tem três azul, mano Com o que ressoa agora Dá pra ressar aqui, tô Faz fumaça aí Tá, dá pra entrar Caralho, fica aí, cravado aí, não Deixa eu subir, não Ó, dá mais não Seira entrada eu tô, hein Entrada nova Caralho, vai ter coisa, ó Tá os dois feiros aqui, mano, tem ninguém, não Deixa eu subir janela, não, boa Cara, ele tá foda, hein Vai subir Já era, nossa Rebenta ele, tô Deixa eu ver o seu bichão mesmo Rebenta ele tozinho, vai E ele vai subir, não, pô Ah, tá com medo do cara, velho Pula e rebenta o cara, ô Leitão Vamos para dois, mas me sobe no No varandão, lá Segura a rua, não entra não Faz fumaça Fumaça bem na rua, bem no meio da rua Fumaça na frente, não Fumaça bem no meio, pra mim No pallet, fumaça no pallet, aí Taca lá na frente, não Passou pra direita, hein Beleza, beleza Passou pro bom ou passou pro pé? Passou por fora Peguei Tem mais um lá, mano Snipe 3D Atrás da bicheira Ah, viado, você pulou, mano Porra Pô, eu fui ressaltar o cara, caralho Calma Ressou 3D, mano Tenta entrar aí, seus viados Não vai dar, não Tem na terceira entrada Peguei aqui no... Peguei terceira entrada Peguei, peguei Só se tiver médico Ressou na feira do Bodô, ó Esse engenheiro aí Planta a bomba, pô Dá cara pra 3D não Vou cravar aqui na lixeira Boa, né? Olha aí, então, te matou Olha a rua Os dois aqui, os dois aqui Os dois Matei ligado Nice Vamo agora Peguei GG, porra Oh, dá pra invertir na janela, Thor? De um lá Vou feira, não Eles vão muito um, pô Pode ficar mais um aqui Deixa só o... Espera que eu voltei aqui pra baixo Deixa eu matar uma dois aqui Passou, eu faço o tom Ai, velho, daí atrasou demais Acho que vai dar não Eles vão estar aqui na frente aqui já Ô, aperta, pô Aperta aí, ó Puxa a feira aí, lixão Não, lixão não dá pra ir não O cara já vai estar lá Matou que parte? Que parte você matou? Janela Tem dois lá Médico e Snipe Médico vai ressar Vai matar na granada Aí mesmo Médico aí também Caralho Travou de novo, mano Nossa, velho Tinha Sniper aí, velho Vocês se mataram? Eu peguei um dos Sniper Tá no glitch aí, ó Lixão Tá lixão Não, o Sniper... Ah, eu já tinha baixado Blam Bomb Os dois dentro do Bomb Travado a janela Aí, ó Passou pra 9 Engenheiro foi pra 9 O outro tá cravado a janela Dá pra você pegar na grade, Gabriel Crava aí que vai aparecer isso Só crava aí Boa Nice Tá na entrada nova Nova, Simão Boa cravar, ó Desarma aí, Simão Mano, tá louco, caralho Nice Aclei, Aclei, Aclei Três aí, Simão Desarma essa porra aí, Simão Olha, mano Eu lembro da vez, mano Tava longe da Clei Tirei e morri nem a lenda Eu tava longeão em full life, mano Isso é louco Tomou lá lá, o Sniper Clei demoníaca Não, agora não Passou tudo por baixo, mano Pelo visto Tá reclamando que eu pensei com o cara parado Mas você nem ia pensar nessa jogada De ali na feira Marca o gol Marca o gol aí Janela passou fuzil já Ah Ah Granada aí, janela Vai subir VIP, mano Passou o gol Um cara É, um cara subiu aqui Passou o gol Passou o gol, Taro Tô marcando o VIP, mano Vai borrer Borrer pra janela Nice Resta no janela Ah, não Agora tá Agora tá Boa O cara não vai descer Boa, caralho Tá janela Avança lixão Avança lixão, pô Tá janela Já tô Ah, achei que você se doeu, velho Eu pensei que eu tava na direita, pô Descendo os locais de instalação da bomba Vem alguém dois comigo Ô, Gabriel Abre pela esquerda aqui na feira, mano Que eu vou lá na frente Caralho, se ele te matar, eu peguei Aí tá na direita, tá na direita Errei o tiro Não vi não É um Janela já tem Valeu Já tá ressando, já tá ressando Dá pra ressar, velho O Gabriel tá no cover ali, velho Eles tão no quadrado Vai ter que olhar a arco Olha a arco, a gente matou Eu olho Olha Vai subir, será? Tem VIP Já tem Subiu Ai, cara Peguei janela Peguei VIP Hum, posso peguei o médico, velho Suja janela Peguei o médico Pegou o médico Gol Peguei gol Tá for hit Tá feira Tá É meu, é meu, é Tá for hit já É meu, fi Já era Olha o preparo Fica Vai seis quatro na dois aí Pode ir seis quatro na dois Ah, você quer o meu pau, né, Torzinho Isso aí que você quer, né, velho Só que aí Ligar todo dia não dá, né, mano Fica aí, cabrinho Se eu não posso iniciar O cara não hit na dois não Pode ficar na dois aí Tô curando o boot aqui do Timotor Boa Papo não, Silvão Puta que pariu, velho Pô, só chora esse Timotor, velho Qual é, Silvão? Cadê o Detona do monstro? Ah, eu matei o Papão Não, eu papei, né, vagabundo Você matou só um, Silvão Matou três Então você que Papo o Detona, velho Como é que você... Ah, então, você não dá HS, velho Você dá peitão, velho Tô aí, mano Só chora Ó, muda a mãe aí, velho Ah, velho Mudar a mãe não dá, velho Ou só, mas vai dar chinelada no seu aí, velho Dois Ai, caralho Ah, Torzinho, tá tirando aí, velho Ah, tá tirando Deu a granada, né, pra olhar Fuzileiro no olho Ah, que absurdo ruim, mano Ah, velho, para de choro, mano Te ensina E eu não tava olhando na rua? Não, cara Azul, ô, cala a boca aí, velho Deixa eu escutar, porra Tem no azul Vê só azul Dois azul Azul, velho Cala a boca, velho Ó, são os dois mocré gritando aí Eu não escutei que tinha mais um, velho Não, mano, é Os dois aí gritando E minha mãe aqui na minha vida Dois, noob Confira Quem que recrutou e te matou aí, mano? Pelo amor de Deus, velho É um imbecil, mano Quem recrutou e te matou É a noob pra caralho, velho Na moral, velho Ó, Itália Você tem que matar e gritar Vem, moço Vem, moço Ai, cara Aí, grita aí Volta, cara Vai, dá, tem que dar um, sim, cara Ou, dá dois Acho que tá dobro, do Ah, o pai, que manha Que bala Cê é louco, bichão Essa bala foi Um, dois Vou dar o pé lá, na varanda Dá o pé pro pai, dá o pé pro pai Mesmo esquema, hein Passou Passou o 3D Caralho, boa Foi, pô, foi, pá Pula não, pula não, tô Vai ganhar o 3D Ai, cara Aí tem Nem no bomba tem Tem 3 lá Vacilei Avança lá, tem 3D Abaixa, abaixa, tô Muro quebrado Tem que carregar minha arma, velho Cuidado pra não subir aí, ó De onde cê está em cima aí Eu tô à direita, só Tem 3ª entrada Muro E o outro, eu não sei não E na esquerda, né Médico na esquerda Médico na esquerda aí, Gabriel Subiu em cima do camarote Subiu aí Caralho, ó O cara aqui, viado Ô, louco, mano Ah, ô, entra aí, galera Que tá embaixo Entra aí, viado Ajuda aí, que eu tô Dendo o bomb Cê viu Vem, moço Fala, Gabriel Vem, moço Cê viu Cê viu o engenheiro ali, sim, moço Deu as costas pra mim Fultou, mano Eu ouvi ele subindo Só, nem vi Deu as costas Ele subiu e ficou de costas pra nós, mano Passou o bomb não Passou Médico na direita Faga nada nele Ah, vamos pegar ele, vai Vem, moço Não, vai derrubar Ah, louco 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 Lá, por aí Tá, dou o dó Ressou o bomb Médico dentro do bomb Dá perto, dá perto Puxou a rua É, direita Não, agora Ele tem que dar cor Vem, né Ressou Foi lá pra azul O cara que ressou Vão que eu tô com fome, caralho Vem aqui, te mandou Pegou o pé Pegou o pé aí, então Eu te mando Pegou o pé aí, viado Vão que cagada Pega o médico, pega o médico Meu Deus do céu Qual graça que tem o cara Jogar de sítio Ó, o time matou Só pra ficar parado, mano Dá cara Não tenta pescar, mano Eu queria que eu fizesse o quê? Que eu entrasse no meio do cinco lá, velho Não, tenta pescar, viado Tipo assim Fica cravado na 3D Vai aparecer alguém em 3D, mano Você fica lá atrás Lá não aparece ninguém, não, velho Quase de matar dois, velho Oh, mano, você tá com a granada não Vê, cê é louco Médico Boa Feijão Feijão Feijão, feijão 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 Ei, moço Eu vou mostrar onde tem Não sei, Ita-feira Tá-feira Bomba plantada Ó, você tá imitando Caralho Tá difícil aí, Tôzinho Eu vou mostrar ele aqui, galera Vou mostrar também Vou tirar essa porra aqui, mano Cê é louco Cê é louco, bichão Cê é louco Cê é troncha, caralho Ah, cala a boca, fora de mentir, ô, seu f*** Tá igual a moto do Thor, mano A moto do Thor aí, ó Olha que tu te matou, mano